Pense em tudo de bom que tem o Natal. A Novo Mundo também pensou. Por isso criou o movimento Hashtag Vai Ter Natal. Pra dar mais força a esta festa tão família. Pra trazer de volta a alegria de presentear. Entre nesse movimento, utilize a Hashtag Vai Ter Natal em suas publicações. E mostre que nesse Natal a alegria vai fazer a festa. Hashtag Vai Ter Natal pra todo mundo.